Eu plantei um pé de vento no terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Da gabiroba, bem tive banana frita Cada fruta esquisita, cada flor de si cheirar Da maniçaba, mão de gato, pé de aveca Melanciada em peca, toda sorte de cajá Da graviola, mama ou fêmea, mama ou macho Muita coisa dá em cacho, muita coisa em botão Da manga e espada, manga rosa e da romum Tangerina e jirigum Tudo fora da estação Dama da noite, giração ou folha de alface Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão Da fruta pão, da fruta verde e madura Uma porção de verdura Um bem me quer de raiz Da passarinho, daquele pequenininho Que nasce dentro do ninho E voa pra ser feliz Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu, 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 eu Amém.